Salve amigos da Criptomoeda, vamos falar agora desse tema de fim da Rússia aí novamente, inscreva-se no canal, torne-se membro, inscrito, tá aqui ó, tempo real, se inscrever vai tá ajudando aí, alavancando, jogando o canal pra cima quase 16,4 mil inscritos, muito obrigado a todos. Bora lá estamos aqui, como é que funciona isso né, essa guerra aí, ela gera muitas dúvidas, primeiro vamos atualizar, e das dúvidas que vai chegando, a galera vai aí perguntando, como assim Macron, os caras estão se lambendo lá por causa de território, e de repente, você coloca a nossa população toda em risco, porque ameaçando a Rússia e se metendo na guerra deles desse jeito, evidentemente, o que que vai acontecer, vamos aí virar né, inimigo de frente, ou seja, o Putin pode atacar a França diretamente né, Macron, não é esperto, não é bobo nem nada, já tomou as dores antes, porque sabe que esse é o objetivo de Putin né, é sair dominando tudo mesmo, do jeito que ele quer, a política que ele pensa é desse jeito, tá aí, tem uma boa relação com a China, mas os dois não vai de frente, os dois são ambiciosos mesmo, pau quebra, mas esses povo comunista nunca vão se dar bem entre si, eles podem até fazer uma parceria, um laço, mas um olha torto pro outro, porque cada um tem o seu interesse próprio né, e tá aqui ó, atualização de 5 horas atrás, o presidente da França, Emmanuel Macron, após a sua contundente entrevista de ontem, onde ele disse, que vai sim dar um apoio, através da Romênia, sua tropa de infantaria vai dar um apoio à Ucrânia, e pra ganhar a guerra, como é que vai ganhar essa guerra, é, como, é, expulsando os russos de lá, os russos não vão aceitar, evidentemente precisa caçar o líder russo, assim que a guerra acaba, dedicou várias horas a responder pessoalmente, muitas perguntas deixadas por cidadões, ou cidadãos né, franceses aí nesse caso, pergunta foi feita dessa maneira, que a Europa deve temer, deve ficar com medo, as ameaças de Putin, ele deixou claro, é, deixar a Rússia vencer a Ucrânia certamente, e deixá-la ameaçar a segurança de todos os europeus, e por isso não, isso não deve acontecer né, você viu por exemplo, como o olho cresce, e o poder cresce, o poder estiga, você viu por exemplo, a história de Hitler né, Hitler ali fazendo uma parceria com a Rússia né, um amiguinho do outro, pra pegar a Polônia, pra um pedacinho não, é porque um Alemanha tá lá em cima, o outro tá aqui não, vamos pô, só quero aquele pedacinho, me ajuda aí e tal, o outro pedaço fica com você, o que que aconteceu, quando Hitler teve sucesso, o olho cresceu, já queria tudo, e já foi pegando, oi que delícia, meu Deus, eu sou muito poderoso, e já foi catando tudo pra ele, e pegou um ali, pegou outro lá, já entrou na hora, e pegou outro lá, e foi entrando tudo, foi pegando tudo, isso gerou consequências gravíssimas no final, nessa visão, Macron tá falando ó, pô, a Ucrânia tá lá, tem a vida dele, por que que a Rússia tá entrando lá, tá querendo pegar pra ele, ixi não, depois que a Rússia pegar ali, vai se sentir tão poderoso, vai ganhar, vai se sentir tão incrível, que vai querer pegar aqui também, né, daqui a pouco vai querer pegar aquele pedaço lá nosso também, aí, já tá querendo fazer um apoio fortemente, pra travar a Rússia, né, e, segundo o Hoje no Mundo Militar, ele está mesmo determinado a não deixar a Rússia vencer essa guerra, mas, a questão que realmente se impõe, é, o quanto ele está determinado, chegará ao ponto de enviar tropa francesa, aí, né, de outros países, evidentemente, é, pra combater os russos na Ucrânia, né, que ponto, até onde que o Macron vai? Macron parece que tá usando alguma técnica insana aí, pra fazer a Rússia fazer merda mesmo, porque a Rússia tá doida pra fazer merda, pra finalizar logo essa guerra, porque a Rússia fazendo merda, vai ser fácil acabar com a Rússia, digamos que é assim, né, a Rússia vai fazer uma merda muito grande, mas vai ser fácil acabar com a Rússia. Outro que tá na linha de frente, ajudando a Ucrânia desde o princípio, é os Estados Unidos, Estados Unidos sempre dando aquele apoio ali, né, aquela moral ali pra Ucrânia, pra poder se defender, pra poder repelir os ataques, né, E aqui tem uma pergunta que, de primeira, parece um teor de ignorância, mas se você estudar bem profundo, é uma pergunta muito séria, né, o Vicente elaborou essa pergunta, falando, me diz uma coisa, se a Rússia jogar um míssil aí, nuclear, lá nos Estados Unidos, poderia acabar com o mercado de criptomoedas? Então, tem ali a resposta do Pancada. Cara, acabaria com o mundo só isso? É. O Games, vamos ver, a Rússia devia declarar a guerra total e convocar mais soldados. Bom, então vamos agir aqui levemente nessa pergunta, e seriamente também. Acabaria com o mercado de criptomoedas? A princípio, não, né, mas a merda viria. Esse comentário aqui acabaria com o mundo. Não que o mundo, ô meu Deus, vai acabar a humanidade, não é isso, né, mas os desastres, à medida que a criptomoeda seria muito usada pra ajuda humanitária, né, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, doações, né, a criptomoeda seria muito útil nesse sentido. Acabaria não, mas causaria um leve colapso mundial aí, né, porque a resposta seria na mesma proporção, e respondendo na mesma proporção, milhões de pessoas morreriam, né, A quantidade de pessoas que iria morrer não está no gibi, fora o congelamento total que iria dar aí na economia mundial, né, que tantos americanos quanto os russos, cada um ali tem uma forte colaboração aí no lado econômico. E a merda viria, né, seria guerra pra lá e pra cá, bomba pra lá e pra cá, e convocação de outros países pra poder ajudar, quem não ajudar iria ser inimigo, sendo assim, uma terceira guerra mundial atona no seu ápice, congelando um pouco o mercado, né, porque em caso de terceira guerra, o que que acontece? investidores iriam tirar dinheiro pra poder estocar comida, é, você tá achando o que, né, investidores iriam tirar uma boa grana ali, né, pra poder estocar comida mesmo, né, o negócio de guerra é ousada, cara, ou você tem, ou você vai passar fome mesmo, porque a situação vai ficar complicada, né, muitos americanos investidores, muitos europeus investidores, né, indiano, aquele povo do lá, asiático também pro lado de lá, investidores, uma guerra toda se estendendo globalmente com arma nuclear, seria um travamento no ciclo do Bitcoin, pelo menos é assim que eu penso e acredito, beleza? beleza? Seu comentário é de extrema importância pra esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos, valeu!